Só lembrando que, da mesma forma que tivemos na barra fixa, elas também são avaliadas nos quesitos dificuldade e execução. Vamos ver aí a Tute Kalian em ação, essa russa que ganhou medalha no dia de ontem e vai iniciar os trabalhos na trave. Além da medalha ontem nas paralelas, ela é líder nesse aparelho, foi a primeira classificada para a final de trave de equilíbrio. A expectativa é grande para essa prova, a Rússia é sempre uma força na ginástica. Vai para o primeiro momento de dificuldade. Mais uma vez agora, aumenta a dificuldade da série. Abertura 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 Tem um probleminha na saída, rodando um passo a mais a Tute Kalian, primeira a passar pela trave de equilíbrio. Uma prova em que ela não sofre a queda, ela conseguiu, então isso é muito importante, você abrir, principalmente sendo o primeiro a competir, não cair, não falhar. Ela conseguiu acertar todos os exercícios, não foi tão firme, tão perfeita, podia ter sido mais precisa na prova. Deu alguns passos, mas ficou de pé, não sofreu falhas e é uma série com alto grau de dificuldade. Então a nota vai subir, está explicando aí porquê. É a líder nas eliminatórias, colocou dificuldade na série, isso que o código pede. Nesse momento, ela faz um mortal para trás, esticado ali, é a posição mais difícil da ginástica. Aí você vê que na aterrissagem ela tem uma falha. Aí o detalhe, a trave tem apenas 10 centímetros de largura, 5 metros de comprimento. Saída aí também novamente alguns passos, vai ser despontuado. E aí